Todo final de programa eu sempre passo uma mensagem, sempre passo, mas hoje não vai ser possível Você não tá vendo? Você tá aqui também? Não, aliás é você que tá aqui, olha só quem vai entrar, entra Hoje foi uma mulher, hoje é ele mesmo que tá aqui O senhor Santos Ceará Ele tá admirado porque ele realmente, ele gosta muito do Silvio Santos O Silvio Santos só tem esse termo, Silvio? Não, eu tenho dois, é uma impressão pra ele Você participa aqui do... O Geraldo ousa me colocar no ar, é isso que tá acontecendo Você estudou, né? Eu? Televisão é isso, televisão é arte Na minha não, na minha não Televisão é arte Televisão... Isso aqui, gente Para de mexer nas coisas Esse é ele que brota Ele brota Eu não plantei nada Ele, você planta Olha aqui isso aqui Eu quis esculachar Eu não uso a fralda O que você tá fazendo? Pela segunda vez é coincidência? Eu plantei? Você Porque eu botei uma peruca naquele banner seu Você ficou todo nervoso O povo adorou aquela brincadeira Agora eu posso falar sério? Vamos falar sério Quantas pastas você já fez? Não, eu vou falar uma coisa séria Porque você não tem esse rosto bonito assim, não Vai, fala, fala, fala Posso falar uma coisa séria pra você? Ou vai ficar só uma palhaçada? Eu te admiro muito Eu sou teu fã Eu sou teu fã De verdade que eu sou teu fã Eu também sou seu fã Sabe por que eu sou seu fã? Quer ver agora? Aqui, olha Por que você é meu fã? Não, porque alguém topar se aceitar daquela maneira Como foi desenhada no quadro O seu sorriso era assim, hein? O meu O seu sorriso era Daquele jeito que tá no quadro E você achou bonito? Alguma coisa tá errada Ou o atual Era o óculos, tava errado Fica, fica, fica Não rei em mim Só um minuto Eu lavei a mão Eu lavei a mão, só um minuto Peraí Bate Olha aqui Olha só Ele pega essas roupas e corta Abra a boca Você é louco Deixa o precedente de verdade Eu quero ver o precedente de verdade Você é louco Eu quero ver o precedente de verdade Você é louco Ele é louco Você tá com estilete Agressão Imprensa Bota agora na nota Bota na nota Bota Esse é estilete Esse é estilete Você quer virar uma nota internacional? Apresentador Mata o apresentador Você é louco Com estilete Ele depila a bilhia com isso? Hã? Desculpa Sobrancelha, querido Eu faço sobrancelha Tá? Eu vou voltar Eu vou voltar pro SBT Que eu ganho mais Que eu pensei que lá era que tinha doido É Olha o jeito que o cara se veste Dá uma olhada Essa roupa você comprou onde, hein? Ai, olha isso aqui, gente Pra quê? Olha Você acha que isso é estilo? Ah, é comigo ainda Você acha que isso é estilo? Querido Veja como são as coisas Eu sou obrigado a dividir camarim com você E onde olha só tem Geraldo Procura uma foto minha Olha como eu sou simples e humilde Agora você Você Tudo é Geraldo Geraldo Boneco de macumba é Geraldo Amarração é Geraldo Tem a sua mãe ali Que você bota só pra dar uma disfarçada Mas o resto é só Geraldo Escuta, eu tenho história, querido São personagens São histórias Que eu gravei Agora chega lá no seu camarim É só foto dele, né? É só Eu divido camarim com você Eu não vou dividir camarim com você Lembra que você me traz É maquiador Ele anda com a entorrada Eu tenho que Ixi, lombar de picô É maquiador É a vovózona anda com motorista Com segurança Separa que você agora vovózona Com anão Com anã Agora tem uma outra anã Que eu nunca vi O seu celeiro de anão Olha Eu nunca vi enterro de anão Agora Lugar onde nasce anão Ele conhece É aqui, né? É uma coisa impressionante Você podia botar um anão na cidade, né? Anão O que é um emprestado, anão? O Percival Imagina o Percival e uma anãzinha O Percival morreu Não foi isso Ué, Marcelo Rezende já dizia Que ele tá morto Tá vendo ele no ar desde segunda? Não vejo Tá viajando, né? Você não deixa ele falar Quando ele quer falar Você interrompe Ah, você fala pouco, né, Jô Soares? É, é A gente fala bastante, né? Escuta Vou trabalhar, tá? Vou fazer o que você não fez hoje Ah, ele ficou nervoso Porque Eu botei a peruca nele Eu botei a perucação Eu botei a perucação